A paróquia São João Evangelista no bairro Parque Piauí recebeu a última apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina do projeto Sinfonia nos Bairros, que é uma série de concertos que leva música erudita a comunidade de diferentes pontos da capital. O projeto começou em maio, sempre com apresentação em igrejas e já passou por cinco bairros da cidade. A Sinfonia dos Bairros faz parte das diversas atividades educativo-cultural realizadas pela Orquestra Sinfônica de Teresina.